Tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, gente, ali, ó. Esse aqui se chama fussura. Fussura é aquela parte que fica de dentro, né, do gado, ó. Nessa... Olha, pessoal, quando eu tava falando, nessa fussura, gente, ó, vem o quê? Vem a língua, pra quem gosta, né, de língua, eu adoro. Aí vem o bofe, que é o mesmo que o pulmão, né? Ó, aqui ainda tem mais, ó. Aí eu vou dar uma organizada nele aqui, gente, porque eu quero temperar ele pra botar pra secar aqui no sol, ó. Só que é rápido, ó. Vem aqui, gente, bastante coisa, ó. Que é o pulmão, né, o bofe. Aí vem essa carne, gente, de dentro. Também bastante carne, ó. E aqui vem o... Vem o coração. Viu, pessoal? Tá bem. Ó, deixa eu mostrar pra vocês o coração. Olha aí. Meu coração. E vem o sebo, né? Que a gente também derrete aqui, ó, pra... Fazer aqui o sabão, fazer o que quiser. Viu, pessoal? Aí eu vou organizar ele aqui pra não poder colocar no sol. Tá bom? E acompanha o vídeo aí, ó, que vai ser top. Colocando aqui a... Nossa carne aqui pra pegar um solzinho, pra fazer uma carninha de sol. Vamos lá. Vamos tirar aqui o coração aqui pra vocês verem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí pessoal, o tanto de carne que deu O bastante Ó o coração Dá mais de um quilo, quase dois quilos Aí tem aqui o pulmão, né, que eu falei pra vocês Que eu chamo aqui também de bofe, né, a gente chama E eu vou retalhar aqui E aí eu vou colocar o sal E aí eu vou mostrar pra vocês depois de pronto Colocando ali no sol, ali pra pegar aquele salzinho Tá bom pessoal? E aí 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 Ó, eu tô aqui, ó Retalhando aqui essa carne Só com o sal Já tô quase terminando Ó, o coração Pessoal Ó, eu tô aqui 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 Oi pessoal Olha aí, já estou lavando aqui Para poder salgar Eu gosto de lavar Para tirar esses Depois eu vou salgar E colocar ele no sol Olha aí Olha pessoal, viu como dá bastante carne Tudo bem retalhadinho Olha aí Ainda tem gente Aqui um bocado de pele Que eu comprei para dar para os cachorros também Que eu faço comida para eles Olha aí pessoal Eu já lavei Já comei aqui Agora estou colocando sal Colocando sal grosso pessoal Temperado Para poder Colocar ali no sol Colocar um salzinho grosso aqui Fica mais gostoso, né? Salzinho temperado Aí eu vou deixar ela aqui Pegar aqui um pouco do sal Depois que eu vou colocar lá no sol E a bagunça está grande Em cima dessa mesa Faz hora que eu mexo aqui com essa carne Mas já está terminado Ainda tem um bocado ali ainda, gente Olha, para mim Para me terminar de arrumar Aí eu comprei também ali uma costela, né? Para quando a gente quiser assar E Comprei também ali outra carne Pronto, gente Daqui a pouco Vou colocar no sol lá Para vocês verem, viu? Até daqui a pouco Olha aí pessoal Aproveitar que o sol está bem quente Vou colocar aqui a carne Para pegar um sol E aí Se inscreva no canal, se inscreva no canal. 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 Não deu pra colocar ali no varal. Aí eu vou deixar ela aqui mesmo, né? Aí eu vou colocar na geladeira, mas tá bem murchinha também. E aí eu vou pegar ali... Eu coloquei uns peixes ali, eu vou mostrar pra vocês. E aqui tem mais, ó, torresminho que eu fritei aqui, ó, pros cachorros. Bastante comida aqui, gente, pra eles. E aí, ó, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, eu também coloquei no sol, ó, o peixe. Colocar aqui, ó, ó, aqui eu coloquei no sol, ó, fica... Aí eu já coloquei um bocado ali, ó, em cima do fogão. E esse daqui eu vou deixar pra colocar no sol amanhã, pra terminar de secar. Aquelas outras que eu coloquei lá no fogão já tá bem... Quase secas, né? Essas daqui... Ó, o peixe também já tá bom. Não vou colocar pra secar mais. Eu vou colocar amanhã só essa parte aqui, ó, pra secar mais. O peixe também já tá bem chutinho, ó. Ó, pessoal, bastante peixe. E é isso aí, gente. Colocando aqui, ó, uma carninha pra secar no sol. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal, fiquem todos com Deus. Xê-los-ói!